Olá, está no ar o São Paulo Brasil, um programa exibido pela TV Câmara, sempre com uma grande entrevista. E a nossa convidada de hoje está acostumada a ser surpreendida pelos detalhes. São eles que muitas vezes elucidam casos aparentemente sem solução. Formada em administração de empresas, foi na investigação de crimes de grande repercussão e, sobretudo, no mergulho Os Labirintos da Mente Humana, que nossa entrevistada conquistou respeito e credibilidade. O São Paulo Brasil recebe hoje a criminóloga e escritora Ilana Cazói. Tudo bem, Ilana? Tudo bom. Tudo ótimo. Ilana, você é formada em administração de empresas e se tornou, então, uma das criminólogas mais importantes do país. Sou pós-graduada em criminologia, uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Conta pra gente como foi essa alteração de rota na sua vida, o que que fez você ir por essa área aí da... Eu trabalhava em administração, era aquilo de sempre e eu tinha isso como hobby, as questões policiais, as pesquisas, os documentários que começavam a aparecer baseados em casos reais. Eu gostava de procurar o que era real e o que não era. E eu tirei um ano sabático, porque eu saí de um emprego e queria repensar e comecei a escrever o Louco ou Cruel, que foi o primeiro livro, seria o que ler Louco ou Cruel. E resolvi publicar, continuar na pesquisa. Eu queria sempre escrever um livro. A escrita é o meu meio, né? De comunicação melhor. E daí um pouco a vida me levou também, depois da publicação, tem coisas que você já não tem controle. Cai no mundo. E aí você falou o que é real, o que realmente era real, o que não era. E a profissão tem muito disso, né? Essa profissão do criminólogo aí, da fantasia que se faz em relação a isso. E mesmo no que se diz documentário, porque hoje alguns canais são doc, outros são entretenimento. E quando tem uma aparência de documentário, mas está num canal entretenimento, talvez não tenha o compromisso com a realidade que um doc, num canal que se compromete a passar um documentário, tem. Então tem algumas coisas que até hoje eu vejo brincando de fazer essa separação. Que eu falo, hum, isso aqui já está um pouco ajeitado, talvez não tenha sido bem assim. Então tem sempre essa divisão do que é real e do que é baseado ou inspirado numa realidade. E trabalhar essa parte um pouco da ficção na criminologia aí, te atrai também? Eu trabalho. Você participou, você trabalha com isso, né? Eu trabalho, dou consultoria. O Tony Bellotto também não fez? Isso eu fiz um conto de ficção, policial. Ele fez uma coletânea chamada São Paulo Noir, onde ele juntou vários escritores, cada um escolheu um bairro de São Paulo e escreveu uma história policial, de mistério nesse bairro. Eu escolhi a cidade de Jardim e quando ele me ligou até achei que era engano. Falei, ah, acho que, né? Acho que sou eu. Mas ele me desafiou a escrever uma ficção e é uma delícia. Achei muito bom, porque aí sim, sem nenhum problema, você pode melhorar aquela história, tirar o que é excesso de crueldade também, porque às vezes na vida real tem um excesso de crueldade que nem é compreensível, não dá para digerir. E na ficção você pode, então, não precisa tanto para matar. Então, eu acho... E eu escrevo hoje roteiro para cinema também, ou eu dou consultorias para quem escreve roteiro, ou para diretores, ou enfim, é um trabalho bem bacana, porque hoje se espera uma verossimilhança maior do que já se esperou. É importante. As pessoas entendem mais sobre crime, criminalística, criminologia. Então, os escritores ou as produções, elas têm menos autorização para errar. E quando você começou, decidiu estudar aí a criminologia, como é que foi? Como que é o estudo da criminologia? Você falou que é formada em pós-criminologia, né? Eu tive uma brecha do destino para estudar criminologia. O IBC CRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, abriu uma turma com uma pós-graduação legítima de criminologia, com os melhores professores de direito penal, de sociologia e de criminologia. E eles não limitaram só a quem era formado em direito, então eu pude me inscrever. Passei no exame de seleção deles e fiz o curso, um curso de dois anos, um curso longo, com uma apresentação de tese ao final, uma banca nobríssima, gente muito intelectual, muito preparada nessa área. Então, eu tive um privilégio. Depois, eles não fizeram mais esse curso. Na verdade, às vezes, criminologia é só uma matéria dentro de alguma formação. Mas, quando eu fui fazer essa pós, eu já estava há mais de dez anos nessa profissão. Então, acho que, no meu caso específico, eu fui muito, e sou ainda muito, autodidata. Não tem as pessoas que me escrevem, que curso eu faço para fazer o que você faz. Então, o que eu faço é como uma coisa que não existe. É um lugar que não foi criado ainda. Eu vou criando conforme eu vou vivendo, e as necessidades se apresentam, e eu vou fazendo em cima. Acabei de fazer num caso real, um parecer técnico, vitimológico, que é uma coisa que... Ah, mas como você fez isso? Você usou o quê de parâmetro? Nada, não tem. Então, é um caso de suicídio, onde o filho foi acusado de homicídio. Suicídio ou homicídio? É sempre uma grande questão. Então, eu fui fazer todo um perfil deste filho, desta mãe, desta dinâmica familiar, do suicídio no Brasil, na idade dessa senhora, no meio social dessa senhora, no histórico dela, quais são as coerências. Ah, mas isso tem um modelo? Então, não tem. Mas é hora de pensar nisso, não como um modelo, mas como... Você não deve esperar, talvez, uma formalização das coisas para você fazer as coisas. Você faz, e se bastante gente fizer, isso vai acabar sendo formalizado. E aí, quando que entra essa questão do serial killer aí na sua carreira? O que é também? Explica para a gente o que é o serial killer. Bom, seria o que ele não... Hoje já existe a tradução, né? Mas antes não... Posso assinar em série? É um indivíduo que se comporta com homicídios, onde ele não conhece a vítima, a vítima é simbólica, e ele mata com intervalo de tempo entre esses crimes. Mais de duas, em algumas bibliografias, ou três vítimas. Com um ritual específico dele, onde ele coloca ali as necessidades psicológicas dele, não só as operacionais. Foi meu primeiro livro, foi sobre isso. E hoje muita gente confunde, infelizmente, eu passo explicando muitas entrevistas, a diferença entre diagnóstico psiquiátrico e comportamento criminoso. Assassino em série é uma denominação de comportamento criminoso. Assim como você fala, homicida, estelionatário, ladrão, furtador, assassino em série. Ou simplesmente, ou homicida em série. Então, ele não denota nenhum estado mental. Não é uma definição só de como aquele indivíduo que comete crimes, em que categoria de crimes ele está colocado, de comportamento criminoso. E fui estudar isso, como são esses indivíduos, como detectar, porque são investigações bem complicadas, quebra a cabeça de um milhão de peças. Então, bastante interessante. Um extremo de violência, onde uma violência, como um assassinato, se repete muitas e muitas vezes. Ok. E foi difícil achar um material aqui no Brasil para estudar serial killers? Não tinha. Não tinha nenhum material no Brasil. Eu me amparei totalmente em bibliografia estrangeira sobre o assunto. É um assunto bastante estudado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Tem bastante coisa escrita. E, na época em que eu comecei também, alguns sites, como o do FBI, por exemplo, é aberto ao público. Você vai lá, tem estudos, tem pareceres, tem registros. Os processos são abertos. Naquela época, já os arquivos jornalísticos eram abertos e possíveis de pesquisar. Então, eu peguei uma época muito bacana. E isso foi uma das coisas que me incentivou a estudar. Onde a internet, a chegada da internet, a chegada desse acesso, dessa inclusão, nossa, em qualquer parte do mundo, foi uma coisa que foi definitiva para eu poder fazer o que eu faço. Vamos falar um pouquinho das suas publicações, né? Você trouxe um livro aqui. Esse aqui, essa é a última publicação sua? É, esse é o Louco, o Cruel, o Made in Brasil, os arquivos serial killers, numa única edição, os dois estão juntos, né? Que são os livros sobre os assassinos em série. Você tem quantas publicações? Você, claro, participou de casos aí emblemáticos, famosos. Mas não dá para escrever todos, né? Mas o caso da Richthofen... Então, o caso Richthofen e o caso Nardone, que são casos de família, também hoje estão publicados juntos pela Darkside, que é a editora que me publica, num volume chamado Casos de Família. O caso Richthofen, eu acompanhei o caso primeiro pela perícia, depois pela promotoria, e o caso Nardone eu acompanhei pela promotoria. Então, casos que eu pude escrever sobre eles. E, em geral, eu gosto de escrever casos que eu participo. Eu não gosto muito de palpites em casos alheios. É difícil eu escrever sobre um caso que eu não tenho o conhecimento do processo, o conhecimento legítimo dos fatos reais, e não só das inspirações que eles criam. Então, eu tenho esses quatro livros publicados, tenho capítulos em vários livros de criminalística, ou de psicologia, ou de sociologia, quer dizer, aí são partes menores. E agora, eu quero escrever o caso do Gil Rougai, que é um caso de família também, mas eu trabalhei pela defesa, então ele fecharia, vamos dizer, um giro. O Richthofen eu acompanhei pela polícia, o Nardone eu acompanhei pelo Ministério Público, e o do Gil Rougai eu acompanhei pela defesa. Então, são lados diferentes, bem diferentes, de casos de família. E eu sou convicta da inocência do Gil, né? Então, mas eu dependo do resultado ainda pendente. Ele está preso, está condenado em segunda instância, e apela ainda para o novo júri. Então, não dá para escrever um júri que eu não sei ainda se será mantido ou será anulado em favor de outro. Estou aguardando. E quando acontece um caso contraditório, uma sentença contraditória à sua, né? À sua argumentação, como que você lida com esse sentimento? Não lido, até hoje não engolo. Porque, assim, nesse caso específico do Gil, é muito duro para mim, porque, assim, a minha convicção é baseada em prova, em perícia. Ela não é uma convicção de fé, de acredito que... Então, lá nas provas que eu levantei, que eu estudei, eu com a equipe de defesa, Marcelo Feller, Tiago Anastácio, Ricardo Molina, nós todos que tecnicamente estudamos o caso, a gente sabe, tem a prova ali, que o Gil, na hora do crime, estava em outro lugar, portanto, não pode ser ele que atirou naquelas pessoas, porque ele estava a quilômetros dali. Com prova, ele estava no telefone fixo, com uma testemunha que presenciou que ele estava no telefone fixo. Agora, nós vivemos um momento no Brasil de muita intolerância. Essa prova idêntica é a prova que condenou os Nardone. Os Nardone foram condenados porque estavam no telefone fixo no momento em que Isabela foi jogada pela janela. Essa prova é boa, então, para condenar, mas não é boa para absorver, é isso mesmo? Ela é sem soma de dúvida e sem discussão quando ela é condenatória? Ah, mas não sei se é bem assim quando ela é para absorver a defesa, a defesa no Brasil ainda é muito difícil. A gente vive num país onde um promotor ganha mais que um defensor, onde ele é mais valorizado. A acusação é mais valorizada. Está certo. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo e a nossa convidada de hoje é escritora e criminóloga Ilana Cazóia. Ilana, normalmente, quanto tempo você demora em um trabalho de investigação como esse que você trabalha? Você consegue conciliar o trabalho de investigação e o trabalho de escritora? Ou não? Primeiro finaliza um ou você já trabalha junto? A investigação é vida real. Eu paro tudo. Para uma investigação, tem pessoas vivas, envolvidas, as coisas estão acontecendo, o assassino está matando quando é caso em série, uma pessoa está presa, como esse último caso. Então, dá para você falar espera um pouquinho que eu vou ali escrever, na semana que vem eu volto para o seu caso. Então, eu paro realmente para atender. Mas é completamente... Você nunca sabe quanto tempo. Já teve casos de serial killer mesmo, que foi muito rápido, em dez dias estava resolvido. Sorte. Uma sensibilidade especial naquela semana. A polícia também, que está investigando. É muito importante como eles aceitam isso, se eles me procuraram, se não, se aquilo andou. quanto de entrega teve de toda a equipe. É uma equipe que trabalha. Não resolvo sozinha. Mas pensamos juntos. Eu trago instrumentos para que a gente possa pensar outras coisas. Então, já teve casos que foram muito rápidos e já teve casos que não foi tão rápido, que demorou um ano, demorou mais. Então, não dá para saber antes quanto tempo vai demorar. O trabalho que você realiza é um trabalho independente. você contratam o seu trabalho para trabalhar junto à polícia, ou à promotoria, enfim. É como uma consultoria. É como uma consultoria. Eu ganho, não dinheiro, eu ganho a própria história. Eu ganho conhecimento. Para mim é importante participar e aprender e acompanhar e poder depois escrever sobre isso. Não precisa ser livro, pode ser artigo, pode ser palestra. É muito rico para mim. E aplicar para o que eu estudo afinal. Como separar o que é bom dentro do que eu estudei, o que serve, o que é de fato um instrumento que vai ser útil, o que não é. Então, a experiência prática é preciosa para mim. É muito prazerosa. E os contatos são sempre muito informais. Eu nem sei como seria a formalização disso. São colaborativos os trabalhos. É um contrato. Tá bom, a gente pode assinar por um real. Não é muito... Essa parte não fica muito importante. Fica mais a parte de colaboração e de sigilo. Porque a maioria das vezes eu nem posso falar. Atrapalha eu falar que eu estou. Então, eu trabalho muito escondida. Quais as grandes dificuldades que existem em um tipo de trabalho como esse? Que dificultam mesmo? Que poderiam ser melhoradas? ou condições que poderiam ser melhoradas? Dinheiro é o problema do mundo. Quando a gente assiste uma série como Criminal Minds, você tem uma equipe trabalhando que só pensa nisso, que tem transporte, que tem alimentação, que vai de avião, que chega em qualquer lugar no mínimo tempo, logo ainda com um crime muito recente. Então, o dinheiro da perícia, os equipamentos possíveis, os testes possíveis, a velocidade dos resultados. Nossa, tem muitas coisas que ainda aqui o dinheiro resolveria. Tem outras questões que não é só dinheiro de equipamentos, mas o próprio dinheiro investido na formação dos nossos policiais e peritos, que tem pouco amparo de investimento na carreira deles, de ter realmente, serem mandados para outros países, para estágios em parceria, ou para cursos, fora o congresso, que tem congressos importantíssimos fora do Brasil, mas que são caros. O próprio salário desses policiais e peritos que precisaria acompanhar, como é que você pode ganhar mal e comprar livro, e se interessar, e fazer alguns cursos por aí. Então, eu acho que ainda falta uma valorização também dessa área, como se a polícia tivesse que usar uma bola de cristal em vez de técnica e em vez de técnicos. Então, ainda acho que a gente é bem precário nesse aspecto. O Ilana, e eu fico imaginando, que você, na maioria das vezes, acredito, tem um contato ali com suspeitos ou criminosos. Como você trabalha a sua parte emocional? Você tem família, tem uma vida fora desse trabalho. Como que faz para descarregar essa energia pesada, digamos assim? Bom, um banho de ervas ajuda, mas sem brincadeira. Eu acho que a gente aprende. Eu não consigo não entrar no buraco, mas eu consigo sair mais rápido, eu não consegui nunca sentir menos. Mas aprendi a ter mais velocidade para digerir aquilo que eu sinto e aquilo que eu percebo. Os preparos de interrogatórios são realmente os mais difíceis, porque não é só eu aguentar, eu também não posso mostrar nenhum juízo de valor nem ter naquele momento, porque quem já tem um juízo de valor formado já tem a resposta, eu não tenho o que perguntar. Eu preciso realmente ainda ter o que descobrir. Está com a cabeça muito aberta. E acho que esse preparo do não ouvir a mídia, não entrar no juízo de valor, não ouvir a própria polícia, que muitas vezes tem certeza por suas próprias razões, talvez eu não tenha tanto, ainda estou numa fase anterior. Então, esses preparos são bem difíceis. como é difícil também, tudo é difícil, entrevistar também um assassino lenda no Brasil que está preso há muitos anos, que teve a vida completamente destruída, que pouco sobra, que tem pouca esperança, também é doloroso, ter contato com a família desses indivíduos, não tem parte boa, não tem final feliz quando você fala de violência e fala de criminalidade, final feliz não existe. Você tem medo de trabalhar com isso? Todo dia. Mas o medo é muito bom, o medo em doses normais, eu não sou nada normal, ele ajuda você a se proteger, a pensar em estratégias melhores, mas eu não sou nada, eu sou super zen, assim, eu não tenho medo da vida de todos os dias, talvez porque eu perceba nos crimes que eu estudo, como não dependia da vítima, nada do que a vítima fizesse ali poderia salvá-la, não era uma questão dela, era uma questão do assassino. Então, se não é sobre você, como fazer? Se não é um crime de latrocínio, se não é que você estava no farol de trânsito, se não é que você deixou sua porta aberta e todo mundo sabe que tem um cofre lá dentro, todos os outros homicídios ou crimes em série ou crimes de família são inesperados, o que essas vítimas podiam ter feito que teriam livrado cada uma delas desse destino? Absolutamente nada. Então, acho que contra isso não tem precaução. Mas você já viveu situações de risco, já foi ameaçada? Já fui ameaçada pela internet, dou queixa, sempre faço BO, deixo registrado. Hoje tem várias maneiras de se precisar ter um aprofundamento nessa investigação. pessoalmente, eu nunca fui ameaçada, mas como eu entrevisto alguns indivíduos que podem ser instáveis e eu não entrevisto algemado nunca, é sempre sem algema, eu sempre me amparo, por exemplo, de um psicólogo junto que possa me ajudar a entender ali se eu estou entrando num terreno de mais risco para aquele indivíduo, se está se alterando alguma coisa que eu não estou percebendo sozinha, isso me ajuda muito também. Porque eu já tive, teve um assassino na Bahia, por exemplo, que se descontrolou. Não era contra mim, mas claro que eu tenho medo. Ou então, quando eu entrevistei, por exemplo, o canibal de Garanhuns, difícil, porque ele é um mestre em jiu-jitsu, não, em karatê. E eu não. Então, de repente, eu posso virar uma refém nas mãos dele em uma questão de segundos. Então, antes de ir, eu tenho que entender onde eu vou sentar, onde vai estar posicionada a mesa, que local é esse, quem está mais perto da saída, se eu estou de tênis. Porque a presença de um agente penitenciário na sala também é muito ruim para o trabalho. Então, nunca fica. Você não vai falar com um policial parado atrás de você que eu vou te perguntar o quê. Então, ou um agente penitenciário que pode contar para pessoas lá dentro ou ter o poder de saber coisas que aquele indivíduo quis contar para mim, meu trabalho não é jornalístico. Eu entro em histórias mais íntimas e mais privadas daquele indivíduo, se não tiver ninguém na sala. Então, é sempre delicado. E, normalmente, imagino, são homens em que você lida. São mulheres também. O Garanhão tinha um homem e duas mulheres. Mas, na maioria dos casos, são homens? A maioria dos assassinos em séries são homens. Há uma explicação para isso? Várias. Mas, assim, o que eu mais gosto de dar é que, as mulheres, até por uma questão de tamanho, de força muscular, matam muito mais com veneno para poder estarem mais protegidas. E o veneno é de difícil detecção. não é uma coisa que se pensa imediatamente ou que está todo mundo pronto para pesquisar. Então, elas são tipos de assassinato que têm menos chance de serem resolvidos. mulheres também lida diferente com agressividade do que o homem. Uma mulher agredida na infância tende a desenvolver um perfil mais depressivo e um homem agredido na infância tende a desenvolver um perfil mais agressivo do que depressivo. Então, isso tem várias formas e vários lados de explicar. Você chegou a estudar uma parte da psiquiatria, psicologia? Tem que estudar. É multidisciplinar. O que eu faço é multidisciplinar. Tanto no sentido do estudo, mas eu não posso fazer um curso rápido de psiquiatria, outro de psicologia, outro de criminalística. Então, quando existe um trabalho real, de fato, vai a campo uma equipe. A gente monta uma força tarefa. Por isso que eu brinquei da série Criminal Minds, porque, como ali, eles também dividem. Cada um tem sua especialidade. Aqui também. E até gerenciadores de crise com a imprensa de como lidar com essa repercussão dentro dessa equipe. Então, é importante o trabalho multidisciplinar. Eu só acredito hoje, não acredito em nenhum super-herói. Eu acho que é uma junção de saberes que torna possível resolver o caso. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo e a nossa convidada de hoje é a escritora e criminóloga Ilana Cazói. Ilana, uma pergunta que eu te faço é, há casos que te impactaram mais ou é difícil falar sobre isso já que são todos casos, acreditam, impactantes, mas há casos emblemáticos pelo menos perante a sociedade de conhecimento público que tomaram um espaço muito grande na mídia o caso da Richtofen dos Dardoni algum te impactou de alguma maneira diferente? Bom, acho que o caso do Gil me impacta pela frustração no resultado apesar dele não ter terminado e eu ainda tenho muita esperança de isso ficar esclarecido mas eu não gosto dos tempos que a gente vive hoje de valoração das vítimas vítimas que valem mais vítimas que valem menos casos mais importantes aniversários de crime eu acho esquisito o momento hoje de como se lida com esse assunto casos absolutamente eu estava eu estava até eu estava com um cliente meu um caso que eu estou trabalhando que estava preso temporariamente provisoriamente antes mesmo do julgamento eu nem dormia ninguém sabe que o caso existe ninguém está acompanhando a pessoa não é famosa o caso não é de repercussão de uma cidade pequena mas eu que tenho que viver com aquilo e aquilo me impacta eu acho que o caso que mais me impacta é sempre aquele que eu estou dentro aquele que eu tenho que entrar muito profundamente no que aconteceu naquele lugar acho que aquele que está que eu estou vivendo é sempre o que mexe mais comigo e o fato de um caso se tornar público acaba atrapalhando o trabalho? atrapalha atrapalha bastante porque além de você se preocupar com o caso você tem que se preocupar com o que os outros vão achar do caso como o caso vai ser percebido se a mídia vai transmitir certo aquilo que você está dizendo se o assassino está te vendo na televisão então você tem que ter uma estratégia de como fazer uso disso ou para não ofendê-lo ou para ofendê-lo de propósito e causar com isso uma reação já não é livre e quando você está numa investigação de um caso que não é noticiado você está trabalhando só com dados policiais periciais técnicos científicos você não tem esse tipo de preocupação você está mais livre na ciência para poder elaborar as coisas agora nesses casos específicos da Ristofen no caso Nardone no caso do Gil Rougai também o que mais chama atenção é o fato de ser uma relação familiar dessa frieza dos assassinos não só sua mas da sociedade o que você acha que mais por que que causa essa comoção é isso mesmo eles são iguais a gente acho que isso é que comove mais e deixa todo mundo atordoado são pessoas como nós pessoas pais como os nossos mães como as nossas filhos como os nossos nenhum motivo que alguém aqui fora dissesse nossa eu também faria isso ninguém faria mas eles são pessoas acima de suspeitas eu já particularmente acho que nenhum de nós está acima de qualquer suspeita mas pessoas aparentemente vou pôr aspas aí normais onde isso não deveria acontecer ou histórias onde isso não é coerente visto de fora ah não tinha motivo difícil acho que a semelhança entre o mal que existe em todos nós a percepção de que todos nós de alguma maneira não digo matar os pais ou os filhos porque claro que isso é passar uma segunda barreira né mas uma vida que se descontrola uma pessoa que se mete em confusão isso realmente pode acontecer com qualquer um e você nunca sabe então acho que isso é o que fascina será que deixa eu colocar ele bem longe de mim quanto mais longe isso quer dizer que ele que é o mal por isso também a busca se busca tanto a explicação pela doença mental porque se for doença mental a causa então pronto nós todos estamos no PIX né nenhum de nós vai fazer isso porque nenhum de nós é doente falar um pouquinho mais sobre os serial killers né talvez sejam aí os criminosos que mais despertam interesses nas pessoas por que que você acha que desperta esse interesse muitas vezes até há casos em que esse serial killer tem fã pessoas que se apaixonam por esses assassinos o que que explica e como se explica o mito o mito não existe só mito bom mito é mito né então o mito fascina e nem sempre ele traz coisas boas ou ele é construído só com coisas benéficas e o poder que esses indivíduos tem de fazer o que eles tem vontade sem nenhum sentimento nem antes nem durante nem depois é um fascínio também porque nós sofremos tanto né com tantas coisas menores maiores como seria nossa vida sem sentir nada sem nenhum remorso nenhum arrependimento nenhum cuidado eles tem esse poder né de transitar sem nenhum problema fazer o que quer ter uma meta ir lá e alcançar e não ver em quem pisa no caminho então eu acho que essa é uma covardia que ao mesmo tempo é uma força nos fascina mesmo e aqui no Brasil quais casos de serial killers você participou quais que você poderia destacar eu eu primeiro que eu participei foi no Maranhão o caso do Francisco das Chagas que matou 42 meninos e emasculou esses meninos no Pará e no Maranhão é um caso que eu tenho uma outra frustração porque são casos no Brasil que foram trabalhados separadamente 12 casos no Pará 30 no Maranhão quando na verdade era um caso só e até hoje segue assim tem dois acusados no Pará dois médicos acusados pelos crimes que o Chagas confessou depois no Maranhão então essas questões judiciais sempre quando você tem um serial killer a esteira de injustiças costuma ser grande porque nesse caso por exemplo são 15 anos que a polícia investigou e não achou demorou 15 anos para achar o Francisco das Chagas você pode imaginar quanta gente prenderam como sendo assassino de um ou só do outro foram 30 presos em alguma instância então são casos que deixam muitas injustiças para trás esse foi o primeiro e depois vieram muitos como o Maníaco de Contagem em Minas Gerais que foi uma colaboração rápida mas super importante teve o caso em Belém do Pará do Monstro da Seasa que eu colaborei também às vezes são pequenas conversas com delegados paralelos como no caso do Tiago em Goiás que eu conversei com uma policial e com um delegado por telefone com algumas sugestões ou sobre interrogatório ou sobre a personalidade do próprio Tiago como se poderia conduzir aquela investigação às vezes são só sugestões muito pequenas sem um acesso às vezes é um acesso restrito às vezes com a própria participação no interrogatório o caso do Maníaco de Guarulhos aqui em São Paulo Leandro Basílio onde tem um parecer meu e de mais dois psicólogos um médico legista e um um cientista político sócio-político que também participou e a gente produziu um relatório sobre esse caso da compatibilidade ou não do Leandro com esses assassinatos porque ele confessava muitos tinha essa dúvida então tem acho que eu me lembrei alguns não sei se me lembrei todos tem alguns que eu não posso falar realmente que ficam ajudei é difícil entender um leigo como a gente está desse lado porque uma pessoa que apenas já acabou consegue ainda conseguem que ela se mantenha presa e qual seria a solução seria soltar mesmo será que é isso então tem outros casos que ainda como o caso do maníaco do parque que eu não acompanhei o caso dele da polícia mas acompanhei quando a esposa dele ele pediu direito de visita íntima e tinha uma questão ali pode pode deixar o maníaco do parque matador de mulheres ter uma ficar trancado com uma mulher em total privacidade quem é responsável se aconteceu alguma coisa é o Estado não é essa mulher precisa ser avaliada então acompanhei a avaliação dela enfim tem tem uma diversidade aí de eu sempre sempre tento estar perto de casos reais porque isso vai trazendo muito conhecimento que de outra forma seria impossível uma outra questão como é ser mulher e trabalhar num meio que a gente imagina que seja predominantemente masculino você enfrentou dificuldades preconceito isso continua assim ou melhorou ou piorou enfim eu acho que é como todos os lugares que mulheres trabalham se eu perguntar aqui também todas as mulheres já enfrentaram enfrentam acho que hoje o mundo busca uma evolução o assunto é mais discutido é mais exposto há 20 anos atrás era mais complicado mas assim como sempre teve o preconceito também sempre tem aqueles que te dão a mão e te ajudam a atravessar essa ponte e talvez o maior preconceito que eu sofri não foi sobre o meu gênero se eu sou mulher ou não talvez foi sobre o que essa escritora está fazendo aqui afinal cadê o diploma dela de qualquer coisa que nem o meu por que ela não é psiquiatra e está se metendo nisso eu tive um psiquiatra vou até poupar de falar aqui que foi na polícia que me chamou e que graças a Deus resolvemos o caso reclamar por que eu estava lá se o estado tem tanto psiquiatra para chamar e está me chamando é incrível esse tipo de preconceito vamos lá gente vamos medir resultado nós estamos aqui falando de um cara que está solto e está matando quem é que tem habilidade ali e conhecimento e estudo para ter um resultado eficiente e rápido não dá para brincar de criminal minds na hora que tem um assassino em série que já matou cinco, seis, sete contando você vai ficar e a formalização desse saber que é muito difícil no Brasil por isso eu busquei a pós-graduação é o que acho que mais me deu trabalho nessa profissão nessa carreira profissional mais do que ser mulher porque hoje existe um conceito de doutor no nome de quantas especializações você tem gente que muitas vezes você conhece sabe que não sabe tanto mas que tem ali um título para ostentar pessoas crédulas em títulos em vaidades como essas mas que não se aprofundam no conhecimento das pessoas mesmo veja eu tenho um tio jornalista que fez direito então como é que nós vamos fazer nós vamos dizer que ele não é jornalista quantos anos demorou para que ele fosse legitimado no que ele já fazia e já estava reconhecido então acho que o maior preconceito é esse tá certo bom a gente vai fazer mais um intervalo daqui a pouco nós voltamos com o quarto e último bloco do programa São Paulo Brasil até já estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo a nossa convidada de hoje é a criminóloga e escritora Ilana Cazoi Ilana todo serial killer é um doente mental um psicopata não o comportamento criminoso não prevê diagnóstico de saúde mental serial killer é uma definição de comportamento criminoso homicida estelionatário atrocida madrão não é uma tabela que é porque é uma coisa é outra coisa acho que a doença mental sempre é confundida com o mal mas não dá pra fazer uma tabela direta dá pra dizer que muitos serial killers ou a maioria ou estatisticamente existe um número enorme de psicopatas mas também dá pra dizer que o número de pessoas que usam sandália havaiana numa penitenciária é muito alto e nem por isso sandálias havaianas são causa de crime ou fazem parte da pessoa então precisa tomar um pouco de cuidado com as estatísticas não é não necessariamente agora é possível conviver um certo tempo anos com um psicopata ou um serial killer sem perceber? vamos separar serial killer de psicopata? vamos a pessoa eu conheço um monte de psicopatas que não cometeram crime pode ser psicopata e não cometer crime existem vários graus de psicopatia e graus necessários para certas profissões por exemplo em algum grau de psicopatia você tem uma empatia menor ou você tem uma emoção menor uma frieza maior como as pessoas gostam de falar mas quando você estiver entrando de um acidente grave ou com uma parada cardíaca num pronto atendimento você não quer que o médico chore com você e com a sua família está todo mundo gritando chorando você não quer alguém que vai falar nossa você quer alguém que tenha a frieza de pegar você e te animar ressuscitar fazer você parar de sangrar ou se você estiver no último andar de um edifício como a gente viu há pouco que está pegando fogo e você está para cair você quer alguém que não fique muito envolvido com as emoções da coisa e suba para te resgatar então são importantes esses graus para certas coisas que você tem que fazer tem pessoas também que nascem com uma necessidade maior de adrenalina do que outras isso é genético então não é todo mundo que gosta de ontem eu estava vendo um documentário que o cara pula da aeronave e vai surfando todo mundo quer fazer isso não mas aquele indivíduo quer a gente precisa de paraquedistas no exército também que possam fazer então você tem graus diferentes e um por cento só do mundo é psicopata num grau grave assim e dessas pessoas você ainda tem que tirar quem dessas pessoas cometerá ou cometeu um crime porque uma coisa também não se traduz em outra tem psicopatas que não cometem crime mas destroem corações e corações pelo caminho como tem narcisistas que também o fazem outros transtornos que causam muito sofrimento para o entorno e daí para saber se eles cometem crime ou não é um funil vai diminuindo muito esse número são raros os psicopatas em alto grau que cometem assassinatos em série são muito raros qual que foi o caso mais difícil de você já falou que é um quebra-cabeça de mil peças um caso como esse qual foi o mais difícil de montar esse quebra-cabeça todos são difíceis porque você só tem essa resposta de trás para frente então você às vezes tem sorte mas a dificuldade é em todos você vai juntando vai juntando as pedrinhas eu acho que o que o que dificulta muito é quando você não tem as informações você quer ou você não tem o meio de fazer por exemplo teve um caso que eu trabalhei também de família no Nordeste que eu queria a gente montou um interrogatório queria montar uma campana na saída desse interrogatório e um esquema de grampear tudo isso é caro aí o Estado não tinha como o aparelho para ouvir o som só a Polícia Federal tinha e estava em uso aí os carros e o pessoal para fazer uma campana com dois policiais que trocam a cada oito horas ininterruptamente é caro aí os carros são comprados para ser barato eles são comprados todos igual todo mundo sabe nessa cidade que gol bolinha prata é polícia então não adianta você montar campana então é é difícil tudo alguns por coisas operacionais outros por coisas geniais outros porque pela angústia que você sabe que vai ter o Natal por exemplo que aquele cara que está matando pode reagir àquelas festividades matando mais e tudo é não consigo elegir assim o que foi acho que o mais difícil é o que a gente não resolve agora essa questão da internet redes sociais essa sensação de anonimato que as pessoas têm para ofender e claro chegar às vezes a cometer crimes isso muda um pouco esse quebra-cabeça dificulta um pouco esse trabalho de investigação ou facilita enfim eu acho que quando você trabalha em investigações assim tem coisas coisas que a gente não entende nem sabe denominar nem sabe porque acontece tem coisas fora da curva então e cada caso mesmo vai ser um caso às vezes a família de uma vítima ajuda muito sem nem perceber que está ajudando se ela está disposta e aberta a conversar às vezes eles detêm informações que eles não sabem que tem não é importante para eles mas é importante para quem está desse lado é bem eu acho muito difícil ter um padrão em casos tão raros você vai ter mesmo que no caso a caso você acha que hoje em dia você leva uma vida normal? eu levo uma vida super normal mas não sei se para todas não é nada normal não sei se para todas as cabeças para os meus está todo mundo acostumado algumas horas mais preocupantes mas todo mundo vê com naturalidade eu tenho um filho advogado criminalista também se eu ficar nervosa com o trabalho dele que vai ser dele ele também lida com criminosos suspeitos inocentes mesmo eu não queria que ele seguisse esse caminho porque eu acho um mundo de muita dor mas ele é bastante habilidoso e tem muito sucesso nesse caminho e pode de fato fazer uma diferença então deve então e eles às vezes tem medo do que eu faço e eu às vezes tenho medo do meu filho ou do meu outro filho que trabalha em administração de empresas em investimentos hotelarias em corporações e anda de moto eu sou mais apavorada dele andar de moto talvez do que do meu outro filho entrevistar um assassino então é relativo eu acho eu trabalho é muito leve lá em casa eu não tenho ninguém reclama eu tenho namorado já está mais acostumado eu tenho um assistente maravilhoso que está comigo há 15 anos que às vezes me olha de lado você vai mesmo até hoje eu falo então mas a gente aprende a manejar tudo isso e a brincar com isso e na verdade essas pessoas todas que eu falei são as pessoas para quem eu vou voltar são o meu porto seguro são onde eu vou buscar a minha energia são as pessoas que me pegam no colo quando eu chego muito arrasada que podem entender esse caminho são as pessoas que podem valorizar o trabalho que deu porque vem cada pedrinha ali sendo colocada então eu acho que eles também não enxergam como as outras pessoas e acho que todos nós todos temos essa consciência que uma vida que é salva valeu tudo quando você interrompe um assassino em série você tira ele de circulação você acha quem ele é quando você responde como eu passei por isso em Belém consegui responder para uma mãe onde estava o corpo do filho dela se o filho dela tinha morrido ou não o alívio dela poder fazer esse enterro mesmo que o menino já não pudesse estar vivo essas coisas você fala bom então valeu ou não valeu valeu o susto valeu o choro valeu a preocupação se alguém se preocupou vale então acho que é isso que acaba te movendo para o próximo caso você já disse em uma entrevista que após escrever um livro entrou no mar falou bom tá agora sim eu encerro aliás já estou satisfeita e depois mudou de ideia como é que está isso agora estou escrevendo ficção já mudei de novo gostei da parada do Beloto estou aí me arriscando na ficção estou escrevendo nunca me imaginei roteirista agora sou podem me chamar gente quem quiser é uma coisa que eu aprendi de novo de uma forma autodidata estou correndo atrás para entender cada vez mais mas estou aí em dois longas de crime e de mistério e suspense e ficção né então estou adorando essa parada estou achando é é mais legal poder trabalhar com essa questão da ficção poder mudar o destino de uma investigação mas como comparar prender um assassino soltar um inocente e mudar um final né não dá porque as sensações a sensação que você tem quando você ajuda uma defesa a soltar um inocente gente é uma emoção assim que o cara você sabe que ele é inocente ele volta para a família e você conseguiu mostrar as provas mesmo e não os achismos ou as opiniões ou quando você interrompe um ser tão cruel que já deixou tanta gente chorando e órfão ou sem os filhos é meio incomparável agora escrever ficção usando acho que essa é a minha vantagem né eu vivo essas emoções e posso transpor isso para uma ficção onde eu posso ajeitar mas também posso descrever essas sensações que não tem tanto lugar de eu colocar quando eu estou contando um crime real mas na ficção eu posso né no cinema eu posso na poesia eu posso no livro na literatura eu posso então também é bom poder escrever sobre não só sobre os fatos dos crimes do que aconteceu que está no processo mas escrever um pouco do mundo de emoções do turbilhão que se passa nos corações ali de todo mundo que está envolvido no processo tá certo bom Ilana nossa entrevista já chegou no final queria agradecer muito sua participação eu que agradeço foi um prazer estar aqui a gente conversou hoje com a escritora criminóloga Ilana Cazói muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa São Paulo Brasil até a próxima